A Unidade Sesc, no município de Nossa Senhora do Socorro, comemorou seus três anos de implantação. No dia 12 de dezembro, apresentou à sociedade o resultado de um trabalho que transformou a vida de centenas de jovens no município, a Orquestra Sinfônica Vale do Cotinguiba. Foi no palco do Teatro Tobias Barreto, um dos mais conceituados teatros do Nordeste, que os jovens integrantes da orquestra tiveram a oportunidade de mostrar o talento que vem desenvolvendo. Um projeto que, junto com o Sesc Socorro, completa três anos, muito entrosado com a comunidade local, e prova que, investindo em educação, investindo na formação dos jovens, se conseguem grandes progressos, grandes desenvolvimentos da sociedade em todos os sentidos, social, cultural, desenvolvimento de qualidade de vida. Hoje, mais de 200 jovens da comunidade, dependentes de comerciários e filhos de funcionários da instituição, fazem parte dessa história, construída ao som da boa música instrumental. Muito importante na minha vida, e hoje eu estou muito feliz com isso. Expresso meus sentimentos tocando violoncelo, porque violoncelo não é simplesmente tocar, e sim expressar seus sentimentos. Primeiro, eu já gostava muito de música, e meu primo me mostrou onde é que tinha aula de violino, aí eu entrei. Foi onde eu consegui me desenvolver mais, tanto socialmente, porque foi um lugar onde as portas começaram a se abrir mais para mim. É bastante importante, porque ao longo do tempo a gente vai ganhando mais cultura, mais sabedoria, e vai se apaixonando por algo que nos afasta de várias coisas ruins. E somadas, a dedicação e a oportunidade trazem resultados que vão muito além dos concertos realizados pela orquestra. Eles interferem no dia a dia desses jovens e de suas famílias. A gente já gostava de música, e eles tocando, eu mesmo acho lindo. Ela fica tocando violino à tarde, ensaiando sozinha, é a coisa mais linda. Entrei nesse projeto há sete meses, apenas sete meses, e sei lá, a cada tempo começava a desenvolver um pouco mais, com a dedicação, claro, sempre gostei, aí ficava me dedicando cada vez mais, aí hoje já estou aqui tocando. Dona Valdemice da Silva, hoje com 57 anos, entra pela primeira vez em um teatro especialmente para prestigiar os dois netos. Foi muito bom que eles se desenvolveram mais, e ficaram muito alegres de estar tocando. Uma que tem história na família, que sempre o avô sempre tocava, e aí levar os netos pelo mesmo caminho. O maestro Ian Bressan conduziu essa belíssima apresentação, que reuniu em um só palco, a Orquestra Sinfônica Vale do Cotinguiba, Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Sergipe, os corais da UFS, Vivace, Petrobras e Fafem. Além da participação do grupo de flautista do projeto Caravana da Esperança, desenvolvido pelo Sesc Sergipe. A Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Sergipe, Com o repertório que contempla os principais temas do cinema, o espetáculo surpreendeu e emocionou o público. Essa apresentação é uma oportunidade de mostrar a cultura no estado de Sergipe para o lado musical, que vem crescendo. A música erudita acaba se tornando popular pela forma como é apresentada ao público, então é muito bom. Eu gosto muito de música e clássica, assim, e variada como foi, não é? Então a gente fica com a noite completa. O presidente do Sistema Fé Comércio, Sesc Senac, em Sergipe, prestigiou esse grande momento. Acho que é uma parceria que deu certo, a Universidade, a Escurial, o Sesc, todos os órgãos que estão apoiando. Acho que o Sesc tem que continuar o apoio, melhorar até também, ver se outras empresas, outras entidades também se engajam, como a Universidade Federal, para que possa melhorar mais ainda. Para a diretora regional do Sesc, Sergipe, e uma das idealizadoras do projeto, o sentimento é de orgulho em ver o sucesso de cada um desses jovens, e também da unidade Sesc Socorro. É uma noite de alegria, é uma noite de celebração e é uma noite de emoção, porque é isso que eu estou sentindo nesse momento, a emoção de ver um trabalho realizado. E eu agradeço isso a toda a equipe técnica nossa, porque realmente se dedica, procura da melhor forma contribuir para a qualidade do nosso trabalho. Música Música Música